Olá, bom dia! Aqui é Deluca Natal, falando de Parnamirim, Rio Grande do Norte. Bom dia, Jurema com Axé! Bom dia a todos vocês que estão nos assistindo nesta manhã. Que Deus e a Jurema Sagrada nos abençoe hoje e sempre. Maravilha! Eu estou aqui na minha casa, gostaria de mostrar um pouquinho pra vocês sobre as ervas que nós temos aqui, que é de suma importância para o nosso dia a dia, para a nossa vida. Quando a gente toma o nosso banho de Axé, nosso banho de erva, a gente verifica que a gente se renova a cada dia mais e mais. E que nesta manhã possamos adquirir novos conhecimentos, pedindo sempre a Deus e a espiritualidade que nos ajude. que nos oriente, que nos guarde.